Oh, filho, together! Olha aí, tudo pretinho, ó, com o DC ali, tudo pretinho, já feito um negocinho, e agora vamos fazê-los pescar, porque ABS, no... Eu não quero isso agora. Muy bien, estamos pronto. Estamos prontito. Caraca, 700km, velho, eu não consegui rodar mais, você acredita? Choveu tanto, que eu não consegui rodar. Mas fica tranquilo. Mais tarde, na Sala de Justiça. O cara que tem aqui duque, aqui no caso tem um pato, mas o duque escrito seria outro, né? Seria DUCK, aí seria pato. No caso aqui é um DUKE, então não é pato, tá? Agora que a gente já trabalhou essa parte também didática, vamos falar um pouco da visão. Eu vou tirar isso aqui que tá foda. Pode continuar. Filhos, antes é o seguinte, você pode ver aqui também, ó, que eu tirei os adesivos, tá? Hoje eu tô com o cameraman, caralho. Ó, tirei os adesivos, tá? Cuidado com o cabo aí. Cadê o cabo-man? Vai, 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 tá? Ó, ficou tudo black, linda, tirei o adesivo aqui do farol, ó. Tirei esse adesivo aqui de baixo. Tirei o adesivo do Motorex. Por que eu tirei o do Motorex? Porque não deu ainda pra ter o óleo Motorex aqui dentro. Então, logo, tô fazendo com o Motorex, então não tem por que eu colocar o Motorex aqui se eu não tô trabalhando com o Motorex, né? Então, é exatamente a água contra o óleo, pelo contrário, é uma super óleo, assim como o Muki também é. Então, na revisão, o que foi feito? Eu vou te molhar aí. Você pode nos dar uma revisão aqui, o que foi feito, a primeira revisão, só pra galera saber? Pode ver aqui um minutinho só? Muito obrigado. Aí depois eu falo o que eu fiz, o Upgrade, o Upgrade que eu deixo que eu falo, você fala só o que é feito na revisão. E assim, é importante ao vivo, pra você entender que não tem nada combinado aqui. Ao vivo, ao vivo. Fala aí, fala aí. Ah, isso aqui eu coloquei também por causa do joelho. Depois eu falo, pode falar. Ah, revisão de milba. Pingo, fênio. Troca de óleo, filtro de óleo, reaparecimento geral, edificação da corrente, edificação de baseamento. E o restante foi tudo um rói, né, que ele quis fazer um a mais aí. Certo, é o seguinte, o que eu fiz? Eu troquei o óleo da bengala, coloquei o 5W. Por quê? É ruim o óleo que vem? Não, ele é bom, inclusive deixa a bengala mais macia pra você usar. Se você vai pra pista, que nem no meu caso, quer mais performance, vai fazer treinagem mais agressiva, é importante que esteja um óleo um pouco superior ao que vem de padrão de fábrica. Então eu trabalhei com o Motul 5W aqui, que dá um ajuste show de bola e muita progressividade nela. Você sente mais fina ainda a moto. Então eu pedi pra trocar, aí teve até quem me perguntou, Ah, mas quanto tempo? Eu recomendo sempre trocar o óleo de bengala a cada um ano. Usando muito ou usando pouco, trocar a cada um ano. Aí que eu fiz, pode deixar ao vivo isso aí pro testamento da chamada. Troquei o freio de freio, coloquei o 660 aqui na dianteira, tá? É o Dotin 4 da Motul 660, porém ele é mais forte que o 5.1. O ponto de abolição dele é 325 graus. Então eu coloquei aqui, ficou mais eficiente. A pastilha ainda não troquei, vou trocar da cor original. Coloquei os TRTzinho aqui, pra como usar o macacão não riscar e dar um IP melhor que o macacão. Aqui era um Tempete de umas vezes 750, cortei em cima e cortei embaixo, virou 3 pontos aqui, ficou animal. Coisa que eu tenho que fazer, essas performances aí. Serginho. O pneu ainda não troquei. Tô com o Diablo Rosso 2, que é um bom pneu. A mola, a gente colocou o que? 7 cliques? 7 cliques, né? O Rosso? Não, a mola também é a Rosso, o nome da mola, a Rosso? Foi 7, foi 7. 7, né? 7, 7 cliques. Coloquei 7 cliques, tenho 65 quilos mola. E que mais, filho? O que mais que a gente... Só, né? Ah, eu vou... Foi o que eu já falei e tal. E aí depois eu vou colocar 15 ml de Moku, aqui no... No fonte radiador pra... Não é no cu, é Moku. Aqui no fonte radiador. Inclusive, todos esses itens você vai achar na minha lojinha, que eu vou criá-la e você fica tranquilo. Tá? Então é isso, filhos. Revisou na maromota, a moto tá aí, tá bonita, agora tem 1.000 km, agora a gente consegue sair dessa fase maldita, que é um carro, se você passar bem, você tem que ficar andando igual um salame. E aí agora você começa a dançar um dado recentemente. Tá certo? É isso. Eu fico por aqui, aguardo o próximo vídeo e... To get, né? Sim.